Aê, pega a bizão mulher, é nós que sabe fazer esse bagulho doido mesmo DJ Paulinho de novo, aqui é esse aí que tá só começando Aí cê gosta né, aí cê gosta né Pra onde eu vou, aqui na zona sul Pra onde eu vou, aqui na zona sul Vou pra aparelheiros, pro Varginho, Grajaú Vou pra aparelheiros, pro Varginho, Grajaú Pra onde eu vou, aqui na zona sul Vou pra aparelheiros, pro Varginho, Grajaú Hoje o pit stop, tá mó loucura Tem mulher gostosa, tem cachaça e tem sinuca Hoje o pit stop, vai dar mó uva Tem mulher gostosa, tem cachaça e tem sinuca Tem mulher gostosa, tem cachaça e tem sinuca E as piranha, tudo fica esperta E as piranha, tudo fica esperta O G toma, 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 toma na xeréca Tô no tono, tô à toa, que balada boa Depois do pagode essa porra vira zorra Pode só, vem Jô Marro, tô à toa, vai pra lá Pode só, vem Jô Marro, tô à toa, vai pra lá Pode só, vem Jô Marro, tô à toa, vai pra lá Pode só, vem Jô Marro, tô à toa, vai pra lá DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né?